Música A grande preocupação nossa, o grande do nosso trabalho é acompanhar a evolução da legislação principalmente para que não venham legislações que sejam prejudiciais à atividade a gente não pode enfrentar um momento de economia difícil um mercado complicado se as leis não vierem para auxiliar os negócios e nesse sentido hoje, na reunião de hoje, nós tivemos a presença do diretor de habitação da Caixa que trouxe notícias muito esperançosas do crescimento da construção civil e naturalmente novos imóveis trazem novos negócios para a área de comércio e serviços venda, alocação e efetivamente é um segmento que representa uma multiplicação na economia que se traduz em um aumento do PIB e eu reputo muito importante o trabalho da Câmara e muito mais importante essa união nacional que nós conseguimos que hoje nós reunimos na Câmara mais de 20 estados essa Câmara tanto dentro da CNC, da nossa casa, como no mercado imobiliário é de extrema importância são aqui que são cuidados vários processos, vários PECs, vários andamentos que existem e que alguns precisam de uma atenção especial que a Câmara propõe e cumpre essa atenção, essa busca para que a gente possa trafegar, navegar nesse mercado de uma forma tranquila e buscando sempre a segurança imobiliária necessária para poder suprir aí a ponta do consumidor entregando um serviço de qualidade O funcionamento da Câmara é estimulante, é importantíssimo para cada um de nós para cada um dos empresários, especialmente para a sociedade, eu penso assim São discutidos todos os temas de hoje, todos os temas principalmente do futuro Hoje, por exemplo, conversamos sobre locações por aplicativos, que é um assunto importante conversamos sobre garantias da locação, que é um outro assunto que tem hoje importante e já adiantamos alguns outros assuntos que vão ser importantes em um ano, dois anos, três anos Eu acho que é um fórum invejável, brilhante e é uma oportunidade, pelo menos no meu caso de aprender bastante com todos os companheiros Qual o maior objetivo? É trazer segurança para as pessoas que comercializam, vendem, fazem loteamento, fazem incorporação mas o maior objetivo é dar segurança para quem compra, para quem adquire Esse é o nosso trabalho, porque o mercado tem que ter segurança jurídica O mercado tem que ter essa relação de respeito entre as partes Esse é um trabalho que realmente a Câmara vem desenvolvendo há muitos anos que valoriza os empreendedores, valoriza os corretores de imóveis, valoriza as pessoas mas com viés maior de mostrar para os políticos, para o setor executivo, para o legislativo, para o judiciário que essa relação entre iniciativa privada, o consumidor e o Estado tem que ter segurança jurídica e que o grande beneficiado, como sempre tem que ser, é a população, é o povo Esse é o que há de melhor Participamos agora aqui em Caixa e a Câmara de Serviços Imobiliários uma reunião extremamente importante, com cerca de 30, 40 participantes onde eu estou levando para a Caixa sugestões, dicas do setor muitas delas já alinhadas com as nossas estratégias mas um momento importante de troca de ideias no sentido de estar alavancando o segmento, de estar melhorando ainda mais os índices da economia O setor imobiliário é um setor extremamente impactante para o PIB, por exemplo e são ideias de melhora de processo, produto, serviço que tendem a aquecer ainda mais o setor para 2020 Sim, 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 sim Obrigado.